Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo doçura, eu sou a Adriana Rodrigues e hoje vamos fazer bombom aberto no sabor de Oreo com Nutella fácil e delicioso, tá sendo sucesso, vem comigo, vamos lá? Vamos começar preparando a base do nosso recheio, que é um brigadeiro de leite em pó coloco uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, 100 ml de leite se você preferir pode colocar o creme de leite, tá? O de leite em pó, sempre eu prefiro usar o leite no lugar do creme de leite e duas colheres bem cheias, que dá mais ou menos 50 gramas de leite em pó mistura bem, só depois de bem misturadinho é que a gente liga o fogo, tá? mistura, 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 mistura o de leite em pó eu gosto mais de misturar com fuê sempre, tá gente? o leite em pó e o chocolate em pó mas pode misturar com espátula também, se você preferir liga o fogo e deixa cozinhar mexendo o tempo todo, né? não pode parar de mexer, mexer bem no fundo e na lateral da panela até que ele comece a borbulhar desprender de leve da lateral da panela desliga e deixa esfriar quando tiver frio a gente vai triturar aqui um pacotinho desse pequeno de óleo e jogar dentro do creme eu fiz o teste aqui, pode colocar nele quente sim só não pode misturar demais, tá? cozinhar junto não pode, porque daí ele vira tipo um lescar mas outro dia eu fiz o teste nele quente dá pra colocar também quente mas eu quero deixar esfriar então não vai mudar muita coisa aí coloca lá e mistura sem mexer demais porque senão ele acaba ficando tipo um creme muito escuro, né? se ficar mexendo muito e eu gosto que fique assim, né? esse efeito tipo mármore fica muito lindo, olha só gente delícia vamos fazer as basezinhas eu vou usar essa forminha de coração 9836, coração lapidado da BWB e essa aqui é a SP801 que é a forminha de pão de mel pequenininha, tá? mas se você não tiver essas forminhas pode usar as que você tiver à disposição aí, tá? aqui eu tenho chocolate nobre que eu já derreti, já temperei acrescentei 200 gramas de óleo também triturado bem trituradinho, né? pra misturar 300 gramas de chocolate com duas colheres de óleo trituradinho coloco até a marquinha essa do coração quase não se vê a marquinha, tá gente? mas tem ali se você não ver a marquinha não tem problema coloca aí mais ou menos até onde que você acha que dá sempre melhor colocar um pouquinho a mais do que menos, né? sempre vai ser um pouquinho mais do que um terço da forminha, tá? a marcação aí dá aquela batidinha pra tirar as bolhas de ar venho aí com a outra parte que é o silicone e mais uma de acetato dou apertadinha pra o chocolate ir em cada cantinho, né? faço o mesmo processo de pão de mel coloco até a marquinha o pão de mel pelo menos a gente vê bem a marquinha, né gente? e vou colocando em todas as cavidades essa forma aqui ela é semi-profissional então vem um monte é bem melhor pra fazer mais rápido a produção, né? e a gente faz o mesmo processo coloca o chocolate dá a batidinha pra tirar as bolhas de ar vem com a outra parte e leva tudo na geladeira esses com óleos ele pode estragar com mais facilidade tipo, né? por causa dos pedacinhos de biscoito mas se por acaso quando tirar ele tiver quebradinho é só de derreter de novo e refazer o processo, tá? não aconteceu nesse caso mas pode acontecer então eu já aviso vocês vou desenformar tirar todos os silicones tira toda a rebarbinha também tanto no coração quanto nos pãos de mel sempre fazer um bom acabamento né, pessoal? eu gosto de usar a tesourinha pra fazer esse acabamento mas pode ser com a faquinha bem de boa verdeboaça eu vou enfeitar eles com também biscoito óleo mas eu sinceramente não gostei muito da decoração tá, gente? então depois a gente pode recriar aí alguma coisa coloquei lá na cobertura fracionada um pouquinho, né? que nem eu fiz as outras decorações e também tenho aqui biscoito óleo triturado pra fazer essa enfeitezinha mas eu não gostei muito não sou sincera quando eu amo eu amo e quando eu não gosto eu não gosto muito né? mas combina com com sabor pelo menos é só encostar lá na coberturinha a gente já fez essa decoração vários, né? tanto nos pequenininhos quanto nos que estão na moda agora de uma mão aberta e daí pra rechear então a gente vai usar nutella pura daí é só intercalar uma parte de nutella e uma parte do creminho mesmo jeito que a gente fez no dininho com nutella você pode colocar nutella embaixo ou em cima tanto faz não vai fazer muita diferença tá? eu coloquei primeiro a nutella depois eu venho com creminho de óleo hoje está me faltando ar pra terminar a edição da voz tava meio cansada hoje mas vamos lá a gente consegue preenche preenche então todos eles olha só rendeu bem bastante rendeu 8 de bombom na forma de pão de mel e 4 coraçõezinhos tá? o coração ele pesa em torno de 70 75 gramas e o bombom entre 85 e 90 gramas tá? depende muito aí da quantidade de recheio que você coloca tô colocando aí um minhorinho minhorinho em cima pra decorar eu nem conheci esse mini óleo daí eu vi um dia num vídeo daí vi que tinha na loja e falei já vou levar porque pra enfeitar fica bonito, né? e aqui eu tô passando um pouquinho de nutella essa nutella então pra fazer esse risquinho eu derreti ela com um pouquinho de creme de leite acrescentei creme de leite pra ficar molinha e pra passar em cima aí pra dar aquele efeito de nutella né? que a nutella chama atenção sempre e fica muito gostoso gente o preço de venda sempre tem que calcular o custo tá bom, gente? eu tô vendendo aqui a 8 reais cada e esse kit aqui eu fiz até uma promoção de 2x10 quando eu fiz a primeira vez vou mostrar pra vocês essa embalagem eu achei bem interessante é a embalagem pra dois cupcakes mas cabe bem certinho aí os dois bombonzinhos olha só aí o dia que eu fiz como eu tinha gravado vários sabores então eu fiz kit com 2 e vendi na promoção a 10 reais né? mas eu falo sempre pra vocês tem que calcular bem certinho o preço de custo pra vocês saberem o trabalho que dá também porque alguns produtos dão menos trabalho outros dão muito trabalho então tem que colocar o preço em cima coloquei aí os dois dentro fechei a embalagem vou colocar o lacinho e mandei a colherinha junto essa colherinha é uma colherinha descartável mas é aquele descartável de luxo né? parece que é de inox mesmo coloquei junto mas é mais simbólico né? porque é um bombon de colher de comer de colher né? a validade é de dois dias fora da geladeira mas bem embaladinho sempre tá gente? não deixa abertinho não fecha aberto renderam então como eu falei os oito bombons e os quatro corações e eu espero que vocês tenham gostado já mostrei em outros vídeos outras maneiras de embalar também né? fica bem a seu gosto dá pra fazer outros kits um grande beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau